Aqui, pessoal, já fizemos a união, ó, dos cinco parzinhos, aqui eu vou cortar o fio, deixo uma sobrinha pra vocês darem acabamento depois, tá? Fiz aqui meu último ponto, dou só aqui uma laçadinha e deixo aqui em espelho, tá? Aqui agora... Dessa forma aqui, ó. Coisa mais linda. É bem fechadinho esse quadradinho, né, gente? Agora, o que que nós iremos trabalhar? Aqueles quatro que a gente deixou aqui reservados, é o que a gente vai trabalhar aqui o meio da nossa bolsa. Deixa eu colocar assim. Aqui, como é que nós vamos trabalhar ele agora? Pra vocês não se perderem, prestem bastante atenção. Então, a gente terminou esse daqui, os dez, né, cinco pares. E agora, nós iremos trabalhar dois de cada lado. Tá? Dois de cada lado, porque a gente vai fazer um movimento de fechar a bolsa, do formato da bolsa. Então, eu vou pegar esse primeiro, deixo esse aqui em reserva, esses aqui a gente vai trabalhar do outro lado. Pego esse primeiro, deixo o outro em reserva e vou trabalhar nesse, ó, nesse movimento aqui, ó. Formando aqui três. Nesse movimento que eu vou trabalhar. Aqui, o mesmo processo, tá? Cantinho com cantinho. E aqui, eu sigo trabalhando, pegando ponto de cada lado. Um ponto de cada lado. E aí, eu sigo fazendo até aqui. Aqui, ó, eu vou pegar o próximo quadradinho aqui e fazer também mais essa emenda nesse sentido. Certo? Então, eu fiz a união desses dois aqui, ó. Então, tá nesse formato aqui a bolsa. Se a sua bolsa estiver assim, tá tudo certo. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui, ó, eu vou pegar esse aqui, ó, eles estão soltos, depois eu venho com a costura aqui. E eu vou fazer isso aqui, ó. Observa, tá assim. E eu vou pegar e vou fazer isso aqui, ó. Porque aqui vai ser a lateral da bolsa, aqui o fundo da bolsa. Aqui a frente, aqui a frente, certo? Então, eu saí daquele, daquela lateral, venho aqui, ó, pra essa, esse cantinho. E eu pego o cantinho desse que eu estava trabalhando. E aí, eu faço esse processo aqui. Que é pegar normalmente, igual eu venho trabalhando os square. Um ponto de cada lado. Um pontinho de cada lado. E trabalhando aqui, ó. E aqui, a gente já começa a fazer, ter um formato da bolsa, né? Ó. Dessa forma. Tá vendo? Então, aqui você vai fazer, ó. Normalmente. Essa bolsinha fica linda, gente. Eu já consegui montar três modelos de bolsa com esse mesmo movimento aqui, né? Então, temos a bolsa do feixe da vovó. Temos a bolsa saco, que é uma bolsa transversal, toda em crochê também. Ela é forrada, mas vocês podem fazer ela também sem forrar. Porque esse square aqui, ele é bem fechadinho, gente. Então, vocês façam um acabamento bem bacana nos square. E aí, vocês podem fazer ela sem fechar. E aqui, o que nós vamos fazer? Cheguei no cantinho aqui novamente, certo? Cheguei no cantinho. Aqui, eu vou agora fazer esse movimento aqui, ó. Ó. Que vocês têm uma visão bem bacana. Pra vocês entenderem. Porque nesse primeiro momento aqui, ela fica tão desengonçada. Mas, depois, ela vai ficando bem bacana. Então, aqui, ó. Frente. Lateral, ó. Que nós vamos fechar agora, subir. Tá vendo? Então, virei aqui. Agora, eu venho nesse quadradinho aqui da frente. Venho aqui no cantinho dele. Volto ali naquele que eu estava trabalhando, ó. Da lateral. E faço aqui um ponto baixo. E aí, eu sigo fazendo pontos baixos aqui por toda a nossa lateral. Pegando aqui nos dois lados. Certo? E eu vou fechar esses dois aqui, ó. Tá? Vou fechar esses dois aqui. A gente vai ficar já com essa lateral aqui, ó. Aqui, tá bom? Olha só como é que fica aqui, ó. E esse é o resultado da lateral, tá? A lateral fica dessa forma. E nós iremos trabalhar essa mesma repetição do lado de cá, tá? Então, nesse primeiro momento, o formato da nossa bolsa é esse, tá? Então, você vai também trabalhar, é... Fazer esse mesmo processo que a gente fez aqui. Você vai fazer aqui com esses dois que estão aqui, tá bom? Então, eu vou fazer o meu e volto com vocês. Aqui, é só cortar o fio, tá? Aonde a gente finalizou aqui, ó. Você vai cortar o fio dessa lateral. Depois, não se preocupe que a gente vem fazendo aqui uma costurinha fechando todos esses espaços. E assim ficou pronto. E aí E aí E aí E aí Tchau.